A cada dia, mais e mais farmácias prometem descontos de mais de 60% em medicamentos, os chamados genéricos. Vamos agora entender o porquê dos preços tão acessíveis no mercado. Se tiver só uma marca, essa marca coloca o preço que ela quer e o consumidor é obrigado a pagar o preço que a marca quer. Com o genérico, inúmeras marcas produzem, quem manda no preço é o consumidor, que vai comprar, lógico, mais barato, porque uma vez, para ser produzido genérico, com a tarja do genérico, ele passa pelos testes que o medicamento referência passa. Então a segurança é a mesma, porém, como não tem aquela tarjinha, aquele Rzinho do marca registrado e o nome comercial, ele é isento de inúmeros impostos na sua produção que torna ele mais em conta. Exemplo aqui, o Liples. Esse medicamento, a fórmula dele é ciprofibrato. Você pode enxergar que no lado do Liples, do segundo S, tem o Rzinho, que é o marca registrado. Esse medicamento é produzido pela Biolab, tá? Ele é um medicamento que ele teve a sua patente respeitada por aproximadamente 20 anos. Aí então caiu a sua patente e outros laboratórios no Brasil puderam produzir também genéricos, similares. E esse aqui é o ciprofibrato, que é o genérico, tá? Ó, Liples. Referência, ciprofibrato é o genérico. Ele traz a tarja grande do genérico, ele não tem o nome comercial. Então, exemplo. O Liples aqui, ele vai custar, a média no mercado, R$ 68,00. O genérico dele vai custar a base numa faixa de R$ 20,00. Muitos ainda se lembram que há alguns anos, quando se precisava de um medicamento para aliviar dores na cabeça ou no corpo, custava cerca de R$ 8,00 a R$ 9,00. Hoje, um Dipirona, por exemplo, se encontra no mercado há cerca de R$ 1,99. Mas ainda existem alguns medicamentos que não têm sua forma genérica e o preço continua alto. Um medicamento como o Diamox, que é esse daqui, que esse daqui ainda não existe a produção do genérico. Creio eu que ele tem a patente dele ainda, tá? Então, só ele pode produzir essa fórmula, que é acetazolamida, de 250 miligramas. Então, só ele produz e então ele manda no preço dele. O que o médico prescrever, você ter uma farmácia de confiança, que você vai chegar com essa receita, você pode ter a opção de você levar esse medicamento mais caro, que é o de referência, ou o genérico, que é mais barato. Mas que não troque esse medicamento, porque é um tratamento, foi diagnosticado, feitos exames clínicos e laboratoriais para descobrir essa patologia. A dica é você não cair naquele conto do vigário, a promessa de algo que seja muito diferente do que outros estão oferecendo, né? Não comprar gato por lebre. Obrigado. Obrigado. Obrigado.